Fala galera, aí, aí, curtindo o canal do Leão, já deu aquela moral, já se inscreveu? www.mauroleão.com.br Pô, mete o dedo aí, se inscreve, compartilha, dá seu like, vamos fazer o canal bombado. Me dá esse presente aí de final de ano, você como seguidor do canal, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Bala Rob Marotomóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial com aquele precinho maravilhoso pra vocês, beleza? Galera, olha, sem dúvida, a nível de futebol dentro das quatro linhas, o grande mico de 2023 foi do Botafogo, né? Botafogo que liderou aí 41 rodadas do Campeonato Brasileiro, entregou a rapadura no final e fez uma vergonha, um vexame inacreditável em nível nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, a nível internacional, o grande vexame que se transformou em chacota no futebol mundial mesmo, na mídia europeia, foi o King Kong que a CBF pagou. A entidade, há pelo menos três meses, garantindo que Carlos Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira, que o Fernando Diniz seria o interino, que o Ancelotti chegaria em junho pra subir a seleção, e bancando isso, bancando, dizendo que tava tudo certo, que o cara já tava contratado, que o cara já tava observando jogadores, que o cara já tava formando uma seleção pela cabeça, gente, e nada disso aconteceu, tudo, uma grande fake news da CBF, que é uma entidade completamente desmoralizada. O Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid até junho de 2025, ou seja, matou toda e qualquer expectativa da CBF de que ele se apresentaria agora no início de janeiro pra comandar a seleção brasileira. Um mico sem tamanho, uma vergonha. Essa CBF, eu não sei, a CBF é uma entidade privada, mas mexe com a seleção brasileira. Então, é uma coisa que mexe com o público. Então, eu acho que o governo deveria tomar partido disso, porque, olha, aquilo é uma zona. Tanto é que o atual presidente foi afastado da intervenção da CBF. Aí tu fica, imagina aqui comigo. Pô, o Ancelotti, pô, macaco velho, né, o cara tarimbado, profissional renovado do mundo todo, por quem, em sã consciência, acha que o cara deixaria de renovar com o Real Madrid, que atendeu a todas as exigências dele, ou deixaria de renovar com o maior clube do mundo pra assumir a seleção brasileira, que todo mundo sabe que é uma seleção de empresário, que é uma seleção em que a Nike mete todos os jogadores dela obrigatoriamente nas convocações, que é uma seleção em que os empresários mandam e desmandam, e que o treinador é um simples fantoche. O treinador da seleção brasileira é um laranja. Por quê? Não manda nada, não apita nada. Agora, vocês conseguem imaginar o Ancelotti, um cara mundialmente conhecido, vencedor, iria chegar aqui pra assumir essa bagunça? Pô, não tem presidente, né? Se você for ver o histórico dos últimos presidentes, três ou quatro foram presos, outros proibidos de mexer com futebol, por uma zona total. Pô, e o cara, na boa, pô, jamais, né? Chances sem chances, desde o início eu não tava acreditando. E os jornais, né, os jornais lá da Europa, principalmente da Espanha, estão tacando o pau na CBF e no futebol brasileiro. Pô, estão chamando de vexatório pra baixo, de falta de vergonha pra baixo a atitude da CBF, de pagar o mico histórico desse, de anunciar o Ancelotti sem ter nada certo, sem, ah, conversou com o povo, conversar a gente conversa, sem nenhum pré-contrato assinado, uma vergonha. O Esporte, né, um dos jornais mais, um dos jornais mais fortes lá da Cataluña, na área lá do Barcelona, pô, detonando, detonando a CBF, detonando a administração da CBF, o vexame, destacou que a CBF cometeu um vexame histórico e global, sendo ridicularizado no mundo todo. Pô, inacreditável o que fizeram com a seleção brasileira, a que ponto chegou, né, a seleção que já foi a maior seleção do mundo, que tantas alegrias deu ao torcedor brasileiro. Hoje, pô, dá até raiva tu assistir a um jogo de seleção brasileira. Pô, pra vocês terem uma ideia, nas eliminatórias, o Brasil é o sexto colocado. O Brasil consegue estar atrás de Venezuela e Equador, gente. Colômbia, Venezuela e Equador estão na frente do Brasil, com seis jogos. Sete pontos conquistados e dezoito que jogou. Olha o lixo que é essa seleção. Aí é uma seleção que convoca o Gabriel Jesus contundido. O cara parado, aí vem pra cá pra se recuperar. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá nojento de ver. Eu não perco mais meu tempo. Apesar de, como profissional, eu vejo friamente, sem torcer, sem coração. Porque se eu pudesse, nem ver, eu viria. Mas é isso aí, mais um Bico Histórico da CBF. Valeu? Fui! Deu! 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 Obrigado.